Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento nós vamos fazer a acolhida das crianças na igreja Queridos pais e irmãs, vocês transmitiram a vida a essas crianças E as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente Eu vou ler agora os nomes que vocês escolheram para elas Alana, vamos, Antony, Brian, Eloide Souza, Eloisa, Henderson, Isabelle, João Júnior, Lana França, Lucas Correto, Lucas Silva Maria Eduarda, Mauro Vinícius, Rafael Rendes, Raia, Rebeca, Rian Machico, Sofia e João Vitor E eu vos pergunto, queridos pais e irmãs O que vocês pedem na igreja de Deus para os seus filhos e filhas? Para o batismo Pelo batismo, essas crianças vão fazer parte da igreja Vocês querem ajudá-las a crescer na fé Observando os mandamentos E vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Sim Padrinhos, padrinhas Vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim Nosso sinal é a cruz de Cristo Por isso, nesse momento, nós vamos marcar as crianças com o sinal do Cristo Salvador E com esse gesto, nós estaremos acolhendo cada uma delas na comunidade cristã Então, com um gesto de acolhida das crianças na igreja Eu vou passar e fazer o sinal da cruz na testa de cada uma delas E em seguida, o pai, a mãe, os padrinhos Também façam esse verso Traçando o sinal da cruz na fronte dos seus filhos E afiar, nós estaremos acolhendo elas na igreja hoje Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Que abandonar Que abandonar Que em teu amor Enxaga-me, Deus Que o Senhor Derrubar as cadeiras E o coração Que abandonar Que em teu amor Enxaga-me, Deus Que o Senhor Derrubar as cadeiras Em meu coração Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer E agora que nós acolhemos as crianças na igreja Para fazerem parte do povo de Deus Que caminha como comunidade cristã Nós vamos ouvir e meditar a palavra de Deus Ouçamos então a reclamação do Santo Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está aqui em nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Escrito por São João Glória a você Havia um chefe judaico Havia um chefe judaico Membro do grupo dos fariseus Chamado Linconeus Que foi ter com Jesus de noite E lhe disse Rabi, sabemos que vieste como mestre Da parte de Deus De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes A não ser que Deus esteja com ele Jesus respondeu Em verdade, em verdade, te digo Se alguém não nasce do alto Não pode ver o reino de Deus Nicodemus disse Como é que alguém pode nascer Se já é velho Poderá entrar outra vez do ventre E sua mãe Jesus respondeu Em verdade, em verdade, eu te digo Se alguém não nasce da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne e a carne Quem nasce do Espírito É Espírito Palavra da salvação Glória a você Pode se assentar agora Meus queridos irmãos e irmãs Queridos pais e padrinhos Uma breve meditação Sobre esta palavra de Deus Que é dirigida a todos nós Nesse momento de celebração batismal Nós ouvimos nesse trecho Do Evangelho Um diálogo entre Jesus E um Um homem que muito admirava Que se chamava Nicodemus Só que Nicodemus Era um homem influente Na sociedade No tempo de Jesus Ele fazia parte do cinébrio Que foi o grupo de negros Das pessoas que acabaram matando Jesus Ou condenando Jesus à morte E o Nicodemus Tinha simpatia por Jesus Mas não podia se encontrar com ele Publicamente Por isso se encontrava escondido À noite E ele se admirava Com aquilo que Jesus falava Com aquilo que Jesus fazia As palavras As ações de Jesus E ele reconhece Quem é Jesus Ninguém faz O que o Senhor está fazendo Se não tem Deus com ele Ele entende Ele entende que Jesus É uma expressão De Deus É uma expressão Da presença De Deus no mundo E aí Jesus então Vai Nesse diálogo Com o mundo Ele vai mostrar Ele vai mostrar Que o Cristo Veio ao mundo Para que ele pudesse Nos fazer inserir novamente No projeto de Deus O ser humano Na verdade Foi criado Para viver A sua imagem e semelhança De Deus Como está lá no livro Do Gênesis O homem e a mulher São criados A imagem e semelhança De Deus Nós temos Uma identidade Divina Nossa Mas Essa imagem E semelhança Foi prejudicada Por causa Do pecado O pecado É que Matura Mancha Essa imagem De Deus Que habita em nós Que habita em nós E é por isso Que Jesus Lembrando Da parte De Deus Como disse Nicodemus Da parte De Deus Para resgatar Em nós Essa identidade Divina Por isso Que desde o início Da igreja Os batizados São feitos E Psicológico É uma roupa grande Os primeiros Cristãos É uma túnica Mesmo Que uniam Todo o corpo E até hoje As crianças Vêm Com a roupa grande Por que? É o lado Imaculado É o lado Sem lá Sem mancha Que nós queremos Resgatar Na vida De cada pessoa Que é batizada Na igreja E por isso Que nessa conversa Entre Jesus E o que Podemos Jesus vai deixar Claro Que ele veio Da parte De Deus Para fazer Com que a gente Possa Renascer Para essa Graça Divina Renascer Para o amor De Deus Reencontrar A salvação De Deus Na nossa vida Portanto O batismo Significa o que? Nascemos Na imagem e semelhança De Deus Somos Filhos e filhas De Deus As crianças Já nasceram Do amor Do pai E da mãe Já se fazem Presente no mundo Como criaturas De Deus Mas o pecado Que é a nossa Fragilidade humana Pode tirar de nós Essa identidade Divina Então o batismo Que hoje Elas recebem É como se fosse Um novo Nascimento Nascer de novo Nascer agora Para essa Graça de Deus Para viver uma vida Sem essa mancha Do pecado Por isso que muitas vezes As pessoas dizem Mas por que batizar Como criança Se elas não tem Pecado ainda Elas não tem Os vários pecados Que adultos cometem Mas pela condição humana Que elas tem Elas estão sujeitas Ao pecado Por qualquer ser humano Nós queremos Que desde o início Desde cedo Elas vivam Essa graça de Deus Nas suas vidas Desde o início Elas têm Essa possibilidade De viver Afastando-se Do pecado E viver Nessa imagem Semelhança De Deus Por isso A igreja católica Batiza As crianças Aceita as crianças Para o batismo Pequeninas ainda Porque nós cremos Nessa dimensão Da graça de Deus Que vai agindo Na vida Dessas crianças Desde cedo Para fazer com que elas Cressem Se afastando do pecado E viver A identidade divina Foi isso que Jesus Explicou para Vitodemus Que Vitodemus Não entendeu direito Mas o que é Nascer de novo É voltar Para o ventre da mãe Não Não é o mesmo Nascimento Nascer segundo a carne Já nasceu Já está aí O nascimento Pelo batismo Significa nascer Segundo o espírito Segundo o progério De Deus Passando Portanto pela água Batismal Se fazendo Nova criatura Com Cristo Morro E ressuscitado Então passa-se Pela água E pelo Espírito Santo Para viver Essa vida nova Em Jesus Cristo E por fim Meus irmãos e irmãs Entendendo bem Essa dimensão Do batismo Que é essa inserção Das crianças Na vida de Cristo Na vida da igreja Se fazendo Nova criatura Para viver Junto ao povo de Deus Como eu disse A igreja confia No batismo Confia Confia o batismo Às crianças Porque a igreja Sempre confiou Nos pais E nos sobrinhos Não adianta nada Também a gente Entender tudo isso Que o Cristo Nos explicou No seu Evangelho Se a gente Também não fizer A nossa parte Para desenvolver Nas crianças A sua caminhada Divina Esse dom Ao povo de Deus Não adianta nada Batiza hoje E depois Esquece Esquece da igreja Esquece de Deus Esquece Das orações A criança Vai ser criada Pela televisão E pela internet Claro que Vai dizer Mas foi batizada Mas parece que Não adiantou Claro que adiantou É que Deus Deus faz a parte dele Mas ele é sempre Aquele amor Que deixa a gente livre O amor verdadeiro Sempre é livre Ou é positivo E é aí que a gente Corre o risco De se distanciar De Deus Então a igreja católica Quando ela aceita Batizar a criança É porque ela Confia no pai A mãe E os madrinhos Vocês são a igreja Vocês são a igreja O que é a igreja? É o padre? É o bispo? É a freira? Não Igreja somos nós Todos nós E portanto O colo de vocês Já é a primeira sala De catequese Dessas crianças A escola da fé Vai começar com vocês Lá no caso Lá no caso É o exemplo de vocês É as palavras Que vocês dizem Tem criança Ainda pequena Que não sabe Rezar o pai nosso Mas sabe falar Tudo quanto é palavrão E os pais acham bonito Olha Nesse tamanho Já está falando Palavrão A gente acha bonito E não acha bonito Uma criança Rezar o pai nosso Sabe o marido Aí quando cresce Vira um bandido O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Onde será que nós estamos errando? Nós temos que fazer a nossa parte Quando essas crianças voltarem Para continuarem a receber os sacramentos da igreja Para se prepararem para a primeira eucaristia Para o prisma Na catequese Gente Que elas já tenham Uma formação religiosa Tem criança que vem para a igreja Com 10 anos E não sabe nem fazer o sinal da cruz Porque os pais não sabem fazer E não ensinam seus filhos Nós somos a igreja de Cristo Nós Não sou só a Iotana Nós somos a igreja E todos somos responsáveis Pelos cristãos que nós estamos criando Dentro da nossa casa E na nossa igreja Na comunidade Então que vocês hoje Apoiam com muito carinho Esse tom Do amor de Deus Que é o batismo Dos seus filhos E das suas filhas E que vocês ajudem elas Com uma vida de fé Com uma família cristã Com valores cristãos Dentro de casa E trazendo elas para a igreja Trazendo elas para a comunidade Não percam essa graça Porque Depois de adultos Às vezes fica difícil Ajudar as crianças Os nossos jovens A encontrar no caminho É difícil Vocês vejam Gente A gente marca prometido Para os jovens Na parede Tem 20 Tem 5 Agora O Justin Bieber Vai vir aqui no Brasil Em março do ano que vem Já tem gente acampada Agora Lá onde ele vai fazer o show Que mundo é esse Que nós estamos vivendo Quem é O verdadeiro sentido Da nossa vida Jesus Cristo O Justin Bieber Os jovens acampados lá Eu vi essa notícia Eu falei Estou ali errado Não é possível Tem alguma coisa errada Porque é março O ano que vem Final de março Os jovens já estão lá Agora você marca um retiro Na parola Não fé E ver se os pais Ajudam também A fazer essas crianças Entender Olha Precisamos Que há um mundo novo Mas se a gente A gente não faz nada Eu falo isso só Para a gente se despertar Que todos somos Que todos somos Membros da igreja O Cristo Todo o ministro de Cristo Que é a igreja É formado por todos nós E somos todos Responsáveis Para que a nossa igreja Seja cada vez mais bonita Com o nosso testemunho Com o nosso cabal Então que acolham Com o carinho Esse batismo Que hoje essas crianças Recebem No início da vida E que elas possam caminhar Como verdadeiros cristãos